Se você é ou quer ser um youtuber pelo celular, então esse vídeo é pra você e que eu vou mostrar quais são os melhores app's para você usar para ser youtuber no seu celular. Lembrando que os links dos aplicativos vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então vamos nessa! O Canva é um editor de imagens muito bom que você pode estar usando para fazer a capa do seu canal e também a capa do seu vídeo. O legal dele, gente, é que ele já tem os modelos de capas assim, tanto para o canal quanto para o vídeo. Você faz uma busca nele e vai ter lá as opções das capas e você edita do jeito que você quer. E também você pode criar a capa do seu jeito. Ele tem muitas opções de edição, gente. É muito bom mesmo e eu recomendo. AZ Gravador de Tela, também conhecido como AZ Screen Record. Ele é muito bom, gente. Dá pra você colocar o seu rosto aqui, ó. Porque ele consegue ligar a sua câmera e aí vai mostrar o seu rosto aqui e você pode gravar o jogo aqui embaixo. Então fica legal porque você vai ter a sua interação no vídeo. Você vai poder mostrar o seu rosto e o jogo que você está jogando também. Agora eu vou mostrar pra vocês o programa que eu uso para editar vídeos no celular quando eu gravo no celular. É esse aqui, gente. O Kine Master. O que tem de bom no Kine Master? Ele faz os cortes do vídeo e você pode colocar música também na linha de baixo do vídeo. Aqui tem um exemplo, gente. Tá o vídeo aqui, ó. Você pode colocar o som aqui embaixo. E também ele tem uma opção super legal que eu gosto também que é o Chroma Key. Se você tiver um fundo verde atrás de você ou qualquer outro fundo que dê destaque, você pode estar usando como Chroma Key. Aí você acrescenta uma camada em cima e ele some com o fundo que está atrás de você. Assim você pode fazer um Chroma Key legal no seu vídeo. E também ele tem outras opções. Você também pode colocar um título no seu vídeo, escrever palavras, colocar efeitos. Ele é um ótimo editor, gente. Eu acho que ele é o melhor até que tem pra celular. Porém, ele tem uma versão paga que não aparece a propaganda do lado. E tem a versão free que vai ficar aparecendo o nome Kine Master do lado. Mas eu recomendo, gente. Ele é muito bom. Vamos agora pro próximo. O YouTube Studio é essencial. Se você quer ser YouTuber pelo celular, tem que ter esse aplicativo no seu celular. Até mesmo pra quem quer ser YouTuber no computador também é bom. Porque ele vai mostrar quando alguém comentar no seu canal. Ele tem as estatísticas aqui, ó. Olha aí, ele tem bastante informações sobre o seu canal. É muito bom você ter. Eu recomendo que você tenha isso aqui se você quer ser um YouTuber pelo celular. Às vezes você encontra um vídeo legal no Facebook e você quer fazer um vídeo sobre ele. Então você usa esse programa aqui. E você pode estar baixando os vídeos. E por último, o que eu quero mostrar pra vocês aqui de app. É o Clipa Clip Desenho Animado. Se você quer criar um desenho animado pelo celular. Esse aqui é o melhor app gratuito que existe. Eu tentei usar ele. E ele não é difícil de usar. O problema é que eu não sei desenhar. Eu já não sei desenhar normal. Agora imagina desenhar com um dedo no celular. Talvez quem tem uma canetinha, top screen ou algo assim consiga desenhar melhor. Um tablet, assim, sei lá. Ou até quem é bom em desenho, né? Não sei. Só vocês testando aí pra vocês verem. Eu já vi alguns desenhistas aí no YouTube usando ele. E ficou bom o trabalho dele. E antes de terminar esse vídeo, eu queria dar outra dica pra vocês. E quando você tá no celular, às vezes você quer baixar um vídeo do YouTube. Ou uma música do YouTube, você pode tá fazendo assim, ó. E eu vou usar um vídeo meu mesmo como exemplo. Porque se eu usar vídeo de outra pessoa, pode dar algum problema, né gente? Só imagina que esse vídeo meu aqui é um vídeo de música. Com a música que você quer. Aí você vai vir aqui em compartilhar. E você copia o link. Aí você vai aqui no Google. E vai aparecer essas páginas aqui, gente. E elas convertem. Esse procedimento vocês também podem usar pra baixar vídeo, ó. Porque vocês podem ver aqui, ó. YouTube to MP4. Você pode baixar no caso do MP4. Aqui, se você for baixar, vai sair só um som do vídeo. Que seria a música, se eu quisesse. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Que eu vou estar sempre postando coisas novas aqui pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!